A mensagem do Papa Francisco tem sido de humildade, mas hoje a ocasião era de solenidade. Jorge Mário Bergoglio presidiu a missa que assinalou o início do seu pontificado na Praça de São Pedro, recebendo os dois símbolos maiores do poder papal. O cardeal protodiácono Jean-Louis Torrin, que na semana passada anunciou ao mundo o nome de Bergoglio como sucessor de Bento XVI, após um célebre com clave, entregou-lhe o Pálio, a faixa confeccionada pelas monjas de Santa Cecília, com alã de dois cordeiros. Em seguida, foi a vez de Ângelo Sodano, decano do Colégio Cardinalício, depositar na mão direita de Francisco o anel do pescador, feito de prata dourada e não de ouro, como habitualmente. O modelo do anel foi inspirado no que o escultor italiano Enrico Manfrini concebeu para Paulo VI, evocando, como sempre, a imagem de São Pedro com uma representação das chaves do paraíso. Confirme, Dom Gélus, O crescimento dos coisas do Senhor, e seus pais de Maria, e seus pais de poderes, e seus pais de igreja, e seu teus confeccionada, e seu teus confeccionada, e seu teus confeccionada, Toda a cerimónia respeitou rigorosas etapas ritualizadas. Antes da missa, no interior da Basílica, o Papa Francisco desceu até à Cripta de São Pedro, onde procedeu a uma oração, juntamente com os patriarcas católicos do rito oriental. Posteriormente, receberia o voto de obediência de seis cardeais em nome dos 207 que compõem o Colégio Cardinalício. A Cripta de São Pedro Mais de 130 delegações oficiais vieram marcar. Eram numerosos os chefes de Estado da América Latina, entre a argentina Cristina Kirchner, com quem o Papa esteve reunido ontem, o mexicano Henrique Penanieto, o chileno Sebastián Pinheira e a presidente brasileira Dilma Rousseff. Cavaco Silva representou Portugal. Durão Barroso compareceu em nome da Comissão Europeia, Herman Van Rompuy, pelo Conselho Europeu. O vice-presidente americano, Joe Biden, também se deslocou até ao Vaticano. A vinda de figuras como o presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e o de Taiwan, Ma Ying-jo, levantou controvérsia em torno das representações diplomáticas. O antigo arcebispo de Buenos Aires, que escolheu o nome em homenagem a Francisco de Assis, percorreu longamente a Praça de São Pedro, onde foi acolhido em festa pela multidão que o aguardava, cerca de 200 mil pessoas, de acordo com o Vaticano, tendo mesmo desci do veículo para cumprimentar alguns fiéis. O antigo arcebispo de Assis, que escolheu o nome em homenagem a Francisco de Assis, Assis, que escolheu o nome em homenagem a Francisco de Assis,